Alô, você que se liga com a gente no nosso site de Paraná Notícias e mais 18 sites em todo o estado de Rondônia. Olha, já visitei vários estêndares, agora eu tô num dos mais, dos melhores, um que cria expectativa pra gente porque... Vou falar sobre aqui lá, olha, sobre tambaqui na brasa, amigo. É uma delícia. Eu até me arrisco fazer em casa, mas não vai ficar na qualidade que o chefe aqui, o Eulvésio Maciel, vai fazer pro pessoal daqui a pouco experimentar, degustar. Eulvésio, afinal de contas são 28 anos de experiência, né? É, cara, são 28 anos de experiência. A primeira vez que eu venho a convite, eu vim pela Cripar, né, divulgar esse pescado fantástico. Rondônia hoje é o maior produtor de pescado nativo do Brasil e, cara, não tenho o que falar. Acho que o tambaqui é um peixe de infinitas possibilidades. Eu venho do restaurante, sou chefe de cozinha, tenho restaurante. E essa proteína, cara, a gente precisa dela dentro da nossa cozinha. É só a gente desenvolver um trabalho mais aprimorado e tudo e ganhar o mundo, né? Porque o tambaqui de Rondônia é fantástico. É espetacular. Falando especificamente do tambaqui de Rondônia, quando que você passou a adotar na sua cozinha o tambaqui de Rondônia? Eu já conheço há muito tempo, né, o tambaqui. Não especificamente o de Rondônia. Eu conheço o tambaqui do Amazonas, do Norte. E, cara, já tem uns 5 anos que a gente vem trabalhando, principalmente para o Sudeste, que ainda é uma novidade o peixe sem espinho, né? E a gente consegue levar daqui o peixe sem espinho já. Produzido de uma qualidade superior e levar ele já sem espinho, que aí a gente só fraciona, põe a nossa mão, o nosso toque do restaurante e consegue servir. Mas que eu já trabalho com o tambaqui daqui do Norte, de vocês, já tem 5 anos. E agora eu sou um parceiro ferrenho da Cripar, né? Espero conseguir divulgar e levar mais ainda o tambaqui de Rondônia para fora e levar até, quem sabe, para algumas feiras fora do Brasil. Geralmente as pessoas, para temperar o tambaqui, para assar na brasa, é um sal grosso, um pouquinho de limão. Essa é a pegada ou tem um diferencial no seu, no caso, no seu preparo? Cara, eu brinco assim, eu falo que o peixe tem que ter gosto de peixe, né? Frango tem que ter gosto de frango. Então, o mínimo de interferência possível. Cara, o meu tambaqui está ali na brasa, eu passei uma manteiga, que é para hidratar a pele. Sal, pimentinha do reno. No final, quando ele estiver pronto, que a gente vai servir, a gente entra com o limão. Porque se eu tempero o peixe muito tempo antes com o limão, ele já entra num processo de cocção. Ele já vai estar cozido antes de ir para a brasa. Então, depois dele prontinho, você temperou com sal grosso ou sal fino, uma pimentinha do reno, ele está prontinho. Aí você espreme aquele limão, principalmente o limão rosa, né? O curraleirinho, que é um limão fantástico, cara. É isso, sem muito... Viu a diferença de quem entende, porque eu já coloco o limão antes. É só o limão, então está errado. Não é que está errado. Toda forma, cada uma pessoa tem uma forma de fazer. O limão, ele é muito ácido. Então, quando ele entra em contato com a carne, ele já começa a dissolver as fibras. Então, a carne do peixe, ela já começa a entrar em cocção. Você não come ceviche dele cru? O limão que faz o trabalho do cozimento. Então, se eu pego uma hora antes, duas horas antes de ir para a churrasqueira, eu já taco aquele tanto de limão, eu já cozinhei a carne. Eu já fechei todas as fibras da proteína e aí o tempero não vai entrar, entendeu? Então, você tempera primeiro, faz ele e depois ser aquela dose generosa de limão. É só isso, cara. Para encerrar, tem um tempo ideal para você temperar para depois ir para a brasa? Tem que ter um certo tempo para o tempero pegar? O peixe. O peixe, ele é uma carne que você consegue trabalhar com um delay maior de tempo. Você pode temperar uma hora antes, duas horas antes. Eu tempero na hora. É o que eu falo. Eu sou o ferrenho defensor de uma cozinha limpa. Eu acho que eu tenho que pegar aqui, eu estar comendo um tambaqui e sentir e falar, cara, isso é um peixe. É um peixe. Tem muita gente que vai comer, nossa, mas esse peixe está com gosto de peixe. Ainda bem que o peixe está com gosto de peixe, né? Então, assim, cara, eu acho que uma hora antes, se você gosta, você tem o seu tempero, a sua mãe tem o tempero dela, a gente não vai falar para ela que ela está certa ou errada. Então, mas não precisa deixar um dia para o outro, né? E agora, se eu quero uma crocância na pele, eu faço o tempero seco. Se eu deixar ela numa salmoura molhada, eu não consigo fazer uma crocância na pele. Entendeu? Então, sal, pimentinha, e aí você põe sem cura líquida, está dominada o seu churrasco. O simples é o melhor. O simples é o melhor sempre, meu. O menos é mais. O simples é o melhor.